A Agência Internacional de Energia estima que os países à margem da OPEP devem produzir mais do que o esperado em 2017. A produção dos demais países crescerá a 500 mil barris diários no próximo ano, a 57,2 milhões de barris diários, ou seja, 110 mil barris diários adicionais, procedentes especialmente da Rússia. Assim, o excesso de oferta iria continuar a inundar o mercado e poderia levar a quedas nos preços. O equilíbrio do mercado dependerá da decisão da OPEP de reduzir efetivamente a produção entre 32,5 e 33 milhões de barris diários. A resolução final, que deve incluir cotas correspondentes a cada país, será discutida em uma reunião em Viena, em 30 de novembro.